1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1. O que é isso? O que é isso? É um pouco mais de forma. Aqui é um pouco. E aí, o que é? É um pouco. Não, não. Não, não. Olha, não. Não, não. Não. Ah. Ah, olha. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Tomem-se na malvore. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 3 2, 4 Tchau! Tchau! Mhá babalá!